Borel, bumu 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 Vale do Xanka Tenta na pica 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 Sinta devagarinho Meu amor dando tudo com jeitinho Sinta devagarinho Meu amor dando tudo com jeitinho Fica de quarto eu vou te fodendo Fica de quarto eu vou te fodendo Fica de quarto eu vou te fodendo Eu vou tacando, tacando a picada Fica de quarto eu vou tacando